Fala aí galera, tudo tranquilo? O que eu falo com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E meus queridos, vamos tentar curar uma Capelo 15, pra gente poder fazer todas 15 no tempo Eu tô com duas 15 no tempo só, o restante que eu tenho aqui de 15 e 16, tudo quebrou infelizmente Mas eu vou tentar fazer no tempo pra pegar aquela montaria do Nozodzinho e dar aquela subida no Yoh O Yoh nosso tá 1638, vamos ver se a gente consegue uma hora chegar pelo menos a 2k de Yoh Pra gente não ter passado tanta fome nessa expansão Mas eu acho que essa cura aqui vai ser de boa, eu tô jogando de Xamã Umas coisas que eu modifiquei nele desde o último vídeo, que vocês não viram Foi que eu coloquei essa essência da Mãe da Vida aqui no grau 3 E o restante tá tudo grau 3 também, agora eu acho que eu vou curar um pouquinho mais do que eu tava curando 469 de item level, sensacional Vamos ver como é que esse tanque vai se sair O tanque é um DK, e mano, o DK vocês tão ligado que ele tomou um pouquinho mais de dano do que o restante dos outros tanques Então tem que ficar ligeiro E como o afixo da semana é necrótica Tem sempre aquele problema, vamos ver como é que vai ser isso Guardar os cooldowns pras horas corretas E eu acho que não vai ter estresse não Ele fizer o pull correto A gente pode ajudar ele com um stunzinho Pra você ver, ó, aqui eu já vou tacar um stun Algo me diz que o MS tá um pouquinho alto, mas nada que tão interrupt, né, que a galera só quer bater Essa semana é uma semana boa pra DPS big, sabe, pra galera fazer big pull e moer os bichos É uma semana que nesse quesito tá bacana Aí, ó, foi, nossa, foi um pullzinho tranquilo Não precisei gastar CD de nada O tanque tá entrando no obelisco Entra sempre depois do tanque pra você não dançar, né Nossa, esse aqui é o... Esse é o que dá fear, né, galera? Ai, meu Deus Mano, tá tudo em mim, velho Ai, que você tem que pegar o agro, velho Meu Deus do céu Pega o agro dessa porra, velho Ele pegou o agro só dos... Agora não tem, velho Agora não tem Se vira aí, tanque Vou curar a moçada Beijo, vem cá Passando um pouquinho de fome nesse pedaço Opa Vou tomar fear, velho Não, tanque, não, 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 não Puta que pariu, velho Consigo chegar nele pra poder dar heal Cheguei Cheguei, don't worry Rapaz, achei que ia dar ruim Sorte que o DK se cura muito, né, mano? Ele conseguiu se manter vivo aqui Mas ele tá com 23 stacks Então talvez eu não consiga subir A vida dele Mas... A galera tem que zergar rápido Mano, geralmente a galera quebra aqui Esse maluco Não sei porque ele tá puxando tudo isso, não Galera, mata, pelo amor de Deus Trinta e tantos stacks Uh Senhor amado Tá bom, vamos sair aqui O outro já saiu primeiro Saiu tomando Costumzinho em área pra ajudar a moçada O Hunter saiu primeiro que o tanque Vocês viram, né? Aí a chance de dar ruim é muito grande Mano, por que os caras tão tomando tanto dano, velho? Cadê meu mouse? É, meu amigo Se o tanque não pega o agro Eu não sei o que acontece, não Vou botar um link aqui Só pra garantir nossa sobrevida Quarenta e quatro stacks Não tenho stun pra colocar Não consigo te curar mais que isso, velho Quarenta e quatro stacks é Quarenta e quatro stacks, meu amiguinho É foda Tem que saber resetar Nossa, mage Aí é foda Não dá release não, velho Os bichos tão morrendo Calma, Hunter Vai, 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 Hunter Mata-se Gastar uma reencarnação aqui, né? Falar pro seu Ixi, deu ruim Deu ruim Tanque aí, pet do Hunter Ó, o pet tá de boa Nice Nice, moleque Não foi tão ruim Foi mais ou menos ruim Talvez O tanque não tá muito bom Pra dar reset nos Coisa não, velho Ele tá meio apavoradinho Não consigo É engraçado que essa semana A gente não consegue muito Subir a vida do tanque, né? E dá um pouco de desespero Por conta do afixo Mas fazer o quê? Purei Quarenta e oito carros Nesse pulzinho A cura do healer Diminui muito Por conta de Do necrótica Basicamente o que eu curo Não Não adianta Ó como é que sobe Os stacks nele, ó Agora vai começar a aparecer Aquelas bolinhas chatas Que dá dano em todo mundo Boa Vai fazer o pole de dentro Só interromper, galera É só interromper É só interromper Tanque 30 stack, velho Pra resetar nunca? Vou ter o totem de slow Need to reset Vou mandar aqui Ô celular Cadê o celular? Se o tanque não sabe Resetar stack Essa semana Só esquece Nossa Vendas Vendas Me ligando Vendas No meio do Da gameplay A pedra aqui Já tá quebrada Ai ai Viu O que não é minha O que não é minha, né O bom é que não é minha É, aqui É difícil mesmo Dar uma resetada Nos stacks Sempre tem um Que fecha essa porta Sem comunicação ainda Não tem aquele Trend Ah É, mano Vou usar agora O stun aqui Pra você poder correr Vou dar um slow Nos mob Corre É meio complicado Ou os bichos Caem muito rápido Ou não tem reset Mas ele é meio Ele é meio burrinho também Ele tá fazendo pull Sem Ah, tá vendo Aí como é que vai Resetar stack Desse jeito Mano do céu, véi Como Fala pra mim Como Vou stunar eles aqui Pô, interrompeu Milagre, Hunter Tá interrompendo Tá vendo Minha cura não sobe Mais que isso Justamente por conta Do Cara, o necrotic É muito chato, véi Meu Deus do céu Vou esperar um pouquinho De vida Mudei as barras Aí eu tô achando Toda hora que o Fudge Tá aqui Caralho, cara O cara já começou bravo Botei um totemzinho Pra poder dar uma segurada Já de começo Plus Blustei Pra poder descer A vida do boss Pra ajudar A gente ainda tá com A gente ainda tá com Tirânica Que os boss Ficam mais fortes ainda Meio Tomou aí É foda Eu vou tomar essa Tomei porque eu precisava Encher a vida Do mage Bom Temos dois cooldowns Ainda pra poder utilizar Tá de boa Consegui estourar Esses dois Que estão chegando aqui Vamos ficar na poça Gente, aí é foda Vamos Vamos tentar não tomar O frontal, não? É, Mago Fica fora do Link E ainda Não quer tomar E ainda toma frontal Aí é Aí é ótimo O cara deu um behest nele Beautiful O DPS tá meio baixo Eu acho Morreu Concentrado galera Que quando a gente Começar a fazer pedra Um pouquinho mais alta Você tem que Não pode ficar dando mole Tomar 15 Querendo ou não Ainda não está pronto Esperar um pouco de mana Eu esqueci de trazer mana Cara Esqueci de trazer pote de mana Aí trolei Nossa senhora Vai chegar os bichinhos nele Oh, a time Nunca duvidei Mentira Duvidei umas três vezes Antes de Esperar um pouco de mana Que o Poe aqui fora É meio chato também Lá O Mago falou Desculpa Desculpa Pelaquela morte Eu blinquei dentro disso Realmente Ele brincou Blincou E tomou frontal Botar um Potem de slow Nos bichos O Hunter Podia estar usando Trap de slow Também Quarenta stack Só reseta Quarenta stack É judiado Não sei se ele quer Tancar Pular de fora Pular de dentro Cuidado Knockback Zinho Ih, fodeu Corre pra dentro Corre pra dentro Tá vendo? O cara Tancou Me obrigou A sair ali Aí eu tomei O knockback E agrei mais É foda Pô, interrompeu Full concentration Full Nossa senhora Explosão não Meu Deus do céu Foi tudo planejado Porcentagem Oh, tivemos um follow Valeu Volgrim Obrigado por seu follow Mano, tamo junto Seja bem-vindo ao canal Mano, espero que você goste Do nosso conteúdo The World of Warcraft Warcraft Estamos aí Hypados Com a nova expansão Ai, dei interrupt Na mão errada Estamos meio hypados Com o Shadowled Como vocês podem ver Mas também estamos Fazendo os conteúdos Aqui pra subir Nosso Yu No Battle for Azer Velho Oh, interrompeu É isso Muito bom, time Muito bom Se manter esse foco Recuperar um pouquinho De mana Cadê? Eu tô em combate Estou em combate Só não tomar esse Caralho, mais um follow Mano do céu Vou agradecer aqui O Fábio Nunes Acabou de se inscrever Obrigado, meu querido Seja bem-vindo Durante a gravação Desse vídeo Mano, é muito legal Quando eu tô gravando um vídeo A galera se inscreve no canal Muito show mesmo Obrigado, gente Obrigado aí Pela presença Estamos quase chegando Aos 13k de inscritos Meu Deus, velho Ontem mesmo, gente Mês passado Dia 25 A gente tava com 12k E esse mês agora Dia 14 A gente demorou Quase um mês aí Menos de um mês, né, velho Pra poder chegar no Nossa, 10 dias a menos Praticamente Pra poder chegar no 13k, velho Que delícia Que delícia Pra minha mana Não temo lust Não temo lust Estaca no bicho O mago não vai estacar no bicho Aqui o bom é estacar junto Mandei um stack Aqui O mago não vai estacar Você vai ver que o primeiro Que vai ser pego no bagulho Vai ser o mago Cuidado com os espinhos Foi ou não foi? Ele deu o bloco Pra poder ficar de boa Mano, eles não tão tomando Tanto dano Eu posso até bater um pouquinho Nesse Mentira Mentira Até agora Vai ser bom Gastei um cooldown aqui Porque é foda Mano, passar no fogo aqui Judia muito, velho Segura o dano aí, velho Segura o dano Acabou o cooldown Nossa, puxei o meu Fui pego Mentira Boa Posso pedir pro meu golem Tirar o taunt dele Pra dar uma refrescada No tanque Ele puxou o taunt Cuidado com os espinhos Fudeu Cara, sorte que procou meu top Quase fui de B Mas deu bom Quase fui de B Deu bom Carai, velho Curei 70k 70kHz De cura Consegui recuperar mana Tô sem pote de mana Trolei de vir pra esse Nossa, sai do fogo, né? Roli Nossa senhora O tanque Morreu Eu Ai, meu cu Viu, velho Dá pra ir por baixo Ali Eu vou pelo mundo Dos mortos Agora o tanque Eu acho que vai de B Ou não Caramba, velho Ficou chateado Quando eu entro no obelisco Eu tento salvar o cara E eu danço Sem mana também Tava tudo cagado Tava tudo zoado O xamã precisa de um tempinho Pra castar Não é assim também, né? Tem uns negócios Que eu posso utilizar Mas Eu quero segurar onde Eu consigo chegar lá, velho Mas ele precisa Segurar um pouquinho O hunter Tá tomando dano Não sei do que Ai, os caras Tão batendo no obelisco Aqui mesmo O tanque Tankou bem, cara O tanque Aguentou as pancadas Desse bicho aqui Sem mim Então Mérito dele mesmo Eu que trollei De ter morrido ali Seus olhos Te iludem Bora Cara Talvez ainda dê Pra fazer no tempo Isso aqui, velho Se der pra fazer no tempo Vai ser muito bom Amater Levará você Amater Interrompe Interrompe Cara Eu vou ter que Gastar Gastar um CDzinho Aqui Só pra Tentando curar E tá todo mundo Aqui fora Mano Porra A release Não Não Veio Bom Pelo menos agora Eu vou conseguir Recuperar Minha mana Pelo menos isso O cara deve tá Puto Falando Healer Não me cura Healer Não me cura Mas ele começou A luta aqui Eu não sei Por que ele Veio aqui pra fora Podia ter Continuado matando Aqui dentro mesmo Era três bichos só Não tinha dano Em área Nada 20 minutos Temos que matar Dois bosses Em 20 minutos Dois Não É a bruxa Três bosses Em 20 minutos Cara Talvez Acho que não dá Tempo não Um dos bosses É a A bruxa A bruxa Chato Vem mano Venha 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 Vou focar Curando esse Tank Agora Porque eu acho Que ele tá Chateado Comigo Que eu não tô Curando ele Tá meio Triste Vou Desbloquear Isso aqui E subir Isso aqui Mais aqui Eu tô com Dificuldade De ver meu Mouse Quando ele tá Muito perto Aqui das skills Então Aqui eu acho Que vai dar Uma ajudada Melhor Aí Bem melhor Mesmo Pô Interrompeu A cura A cura não entra Nele Velho Puta merda A cura que ele tá fazendo Eu acho que é dele mesmo Nossa Nossa Uma patrulhinha Pode trazer aqui Pra cima Traz Me Boa Belo Interrupt Vai ter que fazer uns Big pullzinhos Ali na frente Não sei se eu estou Preparado Boa Estão interrompendo Aí sim Cara 17 stack O cara já não Ganha 19 20 O cara já quase Não ganha cura Tá vendo Eu curo o cara 179k O crítico de cura Ali A vida dele Não subiu quase nada É foda Rompeu Ufa Caraca 179k O crítico Boa demais Boa demais Olha lá Até a hora que ele leva Lá pra fora Não precisa Estou matado Aqui dentro Stack Pra porra Eu já vou Então 10 stack Tá de boa Dá um stunzinho Olha ele viu que os bichos Estão stunados Ele podia simplesmente Dar uma saidinha Pra resetar Resetou Boa Boa garoto É isso Bom melhoramos Entramos em sintonia E as partes Que a gente morreu ali mesmo Foi o pai Que deu uma cagada Vai lá mano Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Agora eu não tenho Stannol Esse item Ainda está Recarregando Spamando um pouco De cura a mais Aqui Interrompi Boa 19 stack Mas o DPS Da galera Fez a boa Cara Eu vou recuperar Um pouco de mana Aqui Porque eu sei Que quando a gente Terminar esse pulzinho Aqui o cara Não vai me deixar Recuperar Então já vou Adiantar o procedimento Processo Botar uma Culinária ali Então vamos gastar Nosso totemzinho Levou pra fora Do totem Perfeito Perfeitamente 18 stack Boa Red Mago lostou Boa Tem que interromper Filhote Vamos Gastei um interrupt Ali Bate no Bate no Hunter Ele vai Massagar Nós tudo Você Deve A seta Estão passando Que nem Pô Boa Gastei meu interrupt De à toa Full foco Na vida Da moçada Puta merda O B.O. Dessa Aqui Tem que topar Os caras Mano A gente topa Ele e sai O negócio Tá vivo aí Tank Gastar um totem Agora Nossa Já gastou O totem Gastar o cd Começou a ficar triste Esse boss é muito chato Nossa Tem uma irmã viva ainda Tem várias irmãs vivas E a Iris O idiota Só eu Sei canalizar O poder dela Dance Meu fantoce Dance 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 Pô Tranca Dance Com o emoção Ih Caralho Tô Siles Natureza Bloqueado Não Meu Deus Tô Perdido Como é que eu me curo? Deu bom velho 14 minutos Acho que vai quebrar Por muito pouco Viu Vai quebrar Por muito pouquinho Ai ai Nice Pô Nice Agora a gente já vai descer ali Ai seus Parece que você massacrou Minha criadagem inteira Aqui é chatão Tem que tomar cuidado A piscina está escorrendo Pelas tábuas do piso Esse Hunter está de parabéns Ele está interrompendo Tudo que O que acontece comigo não E se encanta Com a beleza Da morte O que está aparecendo Vou dar um stunzinho neles aqui Só para ele dar uma resetadinha Interrompeu O que é que eu vou dar uma resetadinha Aquela recuperadinha de mana Não precisa recuperar inteiro não Senão você vai ficar muito pra trás Recupera um pouco Ai, eu tô sem totem de stun Não vou gastar CD aqui, cara Senão lá embaixo nós estamos lascados Ele vai levando pra fora da sala E ele vai tirando de mim Ele vai se auto-sabotando Tem um dispelzinho nele aqui Pra não dizer que eu não despelei nada Interrupt Chaman healer é bom por causa disso, velho Você consegue dar interrupt, dispel Alguém abriu a porta? Abriu, boa Aqui é só a gente descer correndo Não sei O ruim é que eu não sei se eles vão matar aqui em cima Ou vão descer correndo, entendeu? Então Putz merda Um totem Nossa, o cara já morreu insta lá em cima Ó, eu desci O maluco tava esperando o Hez lá em cima ainda Mano, é isso, velho Faz favor, né? Ainda não está pronto Caraca, velho Ai Lugar muito apertado É difícil Aí, mas ele conseguiu resetar Glória Vou na frente, velho Fica tomando esse daninho, não Cara, esse Hunter Tô na sujeira Sai Pior que eu não tenho o totem Ih, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Fodeu muito Gasta um linkzinho aqui, cara Aqui eu vou dar um stun Fodeu, esse cara desergar um pouco mais rápido Sem tomar Acumular tanto stack, né? Porque o stun antes Ajuda muito, cara Porque você não acumula tanto stack, né? O totem daqui a pouquinho Eu não consigo Se não resetar Fodeu Interrompi Gastei burst, velho Gastei burst de cura Isso que não pode acontecer, tá ligado? Antes do boss Ai, que tristeza 94% 9 minutos Esse boss é triste 3, 2, 1 Fica dando um daninho em todo mundo Cuidado Não toma daninho em área 3, 2, 1 Tá vendo? Esse daninho que ela fica jogando lá de cima É muito chato, velho Cuidado 3, 2, 1 Tomei Nossa Que benção, ninguém tomou Tô esquecendo de dar de spell no cara Tenho um totem Pra dar uma salvada 3, 2, 1 Apodreza Vou usar agora Cuidado Nossa Nossa, morreu Sobrevive, Hunter Que medo, velho 3, 2, 1 Totem procurou Glória Oh, Jesus amado Caraca, por que você não tenta apanhando tanto, mano? Ai, desceu Veneno em mim Vou levar pra longe Dá um dispel Ai, meu dispel não tira veneno Esqueci Isso é o ruim da cura do xamã, velho Spell não tira veneno Acho que deu bom Eu não tenho totem pra poder tirar veneno também Ai, é lascado Mas, mano Tô curando em média 60 70k por bosta Tá bom, né, velho Eu acho que pra fazer um A15 Até que eu tô curando bem Relativamente 64k Ele puxou muito pouco Devia ter puxado todo mundo, velho Só estacar, gente Estaca, 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 estaca Agora Seu pesadelo está só começando Seis minutos, mano Pra fazer a aranha e o... Temos o Lush, né? Temos o Lush Goractu Por favor, ajudem-nos Se Goractu não for impedido Agora seria bom descer Isso Agora desce todo mundo Desce todo mundo Isso, isso, isso Pula aqui, pula aqui Se ficar a gente lá em cima Esses bichinhos vão pular lá em cima Aí vai ser uma merda Tem alguém lá em cima? Não Todo mundo desceu Glória Os caras sabem o que eles estão fazendo Tem o Totem Mas só vou deixar pousar no boss Cinco minutos, cara Mano, tamo bem, velho Tamo bem A gente teve uns errinhos meio besta ali Talvez tenham sido meus erros Vou recuperar a mana aqui Porque eu sei que o cara Não vai me deixar recuperar a mana lá embaixo Então Vai chegar fazendo pull Pô Já dá pra brincar Quando vem, fecha a porta, né? Puxa o boss e fecha a porta Focos adds I will do the fire Tem que interromper Ah, moça aí, velho Boa Mas ele gastou o interrupt Ele gastou o interrupt na aranha Aí eu interrompi o boss Agora deu lust? Será? E deu, né? Deu Esqueci desse detalhe Ninguém vai fazer mecânica Ninguém vai fazer mecânica Não, eu vou botar Queimar, velho Não sei se é pra queimar agora ou não Rápido Queima Essa primeira parte Ela não vai achar de curar, velho Porque é aranha Pô, meio É tudo Então a gente tem que gastar os burst Tudo aqui mesmo O mago, o mago, o mago Fica vivo Boa Boa Time Agora é só Zerg Mecânica Eu vou ajudar a bater também Aqui, né? Cara Vive aí, Hunter Vou botar as curas no chão aqui E vou bater no boss Três minutos Eu acho que vai dar, cara Foco na Fé nas malucas Que vai dar Nossa Interrompi junto Vai dar um daninho Vou linkar o pessoal aqui Só pra você ficar tranquilo Rápido Queima Pô, time 6k de dana Tá uma curinha no chão Mano, eu acho que vai dar tempo, hein? Eu acho que vai dar tempo, hein? Ainda não está pronto Já era, velho Nossa, acho que deu tempo mesmo Cara, que delícia Menos uma Pra nossa Mount Que delícia Deu uma porcentagem? Deu Boa, já apareceu Que beleza, velho Timão Cara, me mandou Me mandou o Wisp aqui Já entrei Valeu aí É nóis, mano É nóis O cara entrou na guild Manos, que beleza, velho Parabéns aos envolvidos Pegamos um dropzinho aqui De um Caixa de música Da Lady Capelo, velho Seus feitiços causam dano Tem chance de gerar Um acorde Que é fono Causando Dano ao inimigo próximo Seus feitiços De cura Tem chance de gerar Um acorde Armônico Rastalando 18 mil de vida De um aliado próximo Ferido Caralho, velho Isso aqui é muito bom, mano Com engaste ainda 4,65 com engaste, velho Que delícia de dropping Vou engastar Encanta Ah, isso aqui não encanta Mas ficou muito bom Muito top, velho Muito top Galera, obrigado por terem assistido esse vídeo Desculpa ter sido um vídeo mais sério Mas, mano Conforme vai subir na dificuldade das pedras A gente tem que ficar um pouco mais concentrado Senão é foda Beleza? Mas um abraço pra todo mundo aí Se cuidem E se puder se inscrever Caso você não seja inscrito Tamo junto É nóis Um beijo, galera Valeu